B.J.J. Club Eu estou aqui no centro de treinamento Kiozzi, João Kiozzi comigo, João. E aí, Fábio, mais uma vez. Obrigado a vocês. O João vai passar hoje uma raspagem, uma finalização. Finalizando em que, João? Na botinha. Na botinha com a pegada cruzada, que é mais forte. Você gosta de botinha, né? Ah, eu gosto. Tenho feito bastante. Vamos lá. Então, começa a posição daqui, ganchinho vivo, domínio da gola, domínio da manga. Vou entrar na one leg. Então, quando eu jogo o Fábio para cima, eu já vaso a perna e volto no ossinho do quadril. Trouxe a perna dele. Deixa uma perna escorrega e entra na one leg. Bastante adução, quadril alto. Só que, muitas vezes, quando eu chego nessa posição, o adversário já coloca o outro joelho no chão para eu não raspar. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é tirar esse pé do quadril e entrar o ganchinho aqui. Então, eu tiro o meu pé do quadril, entro o ganchinho por dentro e continuo com a adução. Às vezes, ele vai estar com esse braço por aqui, matando minha faixa, querendo matar o meu quadril. E fazendo o peso para cá, para você não botar aspar. Fazendo o peso para cá. O foco é sempre a perna. Então, eu quero dominar a perna dele aqui. Mantenho a mão, venho cavando, trazendo a perna dele para cima do meu ombro. Vai com o cotovelo ali. Isso, entro o cotovelo, jogo para o meu lado aqui, sempre colando a orelha. Só que agora, para eu conseguir a botinha, eu preciso passar essa perna para o outro lado. Então, troco minha mão de novo, venho com as costas da mão aqui, passo. No que eu jogar a perna do Fábio para cá, eu já começo a enrolar a botinha. Sempre na lapela mais próxima. Quando eu entro na lapela mais próxima, eu trabalho mais a faca da minha mão. Então, eu não atravesso a mão aqui não. Eu entro aqui. Você vai nessa primeira lapela. Isso, dedão para fora, cotovelo fechado. Agora, só levanta aqui um pouquinho para ele ver. O meu gancho que estava embaixo, vai vir pisando no quadril e a minha adução vai tombar ele para o lado. E esse gancho vai ajudar a me tombar? Isso aí. Vou começar a tombar, tombar, cotovelo no chão. É importante eu tirar o meu ombro do chão, porque eu aumento a minha rotação no quadril aqui. Se eu ficar com o meu ombro no chão, eu acabo que eu fico fraco. Então, coloca o cotovelo no chão. Tem mais amplitude. Mais amplitude. Adução, mantém o joelho dele parado e sai olhando lá para trás. Girou. Para quem tem muita resistência, você chega a virar de barriga para baixo. Se ele começar com muita resistência, eu vou encostando esse joelho, testa no chão e abre. Excelente. Vamos repetir? Vamos lá. Então, segurei. Vou jogar na One Leg aqui. Isso. Ele defendeu colocando o joelho no chão. Domino a calça, joga o meu chinho para dentro. Vou começar a cavar. Então, entro, trago para a minha orelha aqui. Troco a pegada da calça, costas da mão. No que eu jogar a perna dele para cá, já laço, já entro a botinha aqui. Lapela do mesmo lado. O ganchinho que estava dentro. Vou pisar na virilha e vou começar a tombar ele para cá. Cotovelo no chão, ajusto, joelho com joelho, começam a virar. Se o cara ficar resistente aqui, abro, pego na botinha. Excelente, cara. Muito boa. Eu lembro disso aí, quando foi? No treino lá na Barbosa, né? É, que eu fiz essa posição. Eu lembro muito bem. Isso aqui foi João Quiozzi, centro de treinamento do Quiozzi, com uma raspagem, terminando na filulação. Na botinha. Não fica tão justa, você sobe e ganha os dois pontos da raspagem. Obrigado, cara. Beleza? João Quiozzi para o BJJ Club e Jiu Jitsu, muito além do tatame. Osss. Esse foi mais um vídeo do BJJ Club. Se você ainda não assinou nosso canal no YouTube, é super fácil. Clique aí na opção Assina o canal e faça parte do clube você também. BJJ Club, o maior canal de videoaulas de Jiu Jitsu do Brasil. . . . .